Mais uma dica que eu queria dar pra nós, homens, papais, educadores, é que a gente faça o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente tem em casa algumas tarefas, eu mesmo tenho algumas, e a gente vai postergando, 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 e acaba empolando e não faz, a gente é procrastinador por natureza. Então eu queria dar uma dica pra você, que você faça uma lista com a sua esposa, isso a gente tem feito aqui em casa, e coloque data. Então vai lá, coloca post-it, coloca na geladeira, coloca na parede, e coloque data. Porque aqui em casa a gente não colocou data e não funcionou muito bem, não porque a Vanessa não queria, mas porque eu não tava fazendo. Se a gente vai colocando data e a gente vai eliminando aquilo, é muito gratificante, a gente vai conseguindo satisfazer a esposa e fazer o que precisa. Pode ser trocar um ventilador, arrumar uma parede, pintar uma parede, coisas desse tipo, manutenção da casa, ajudar a arrumar, fazer o que precisa ser feito. Eu não tô falando em levar o lixo pra rua, não tô falando dessas coisas, tô falando em fazer o que precisa ser feito com relação a melhorias. E normalmente a mulher sempre arruma um monte de coisa pra melhorar. A gente precisa saber que isso precisa ser feito, a gente precisa listar e colocar uma data pra que a gente consiga executar isso. Dessa forma, a gente vai conseguir ter as coisas mais alinhadas. É muito comum nós homens não fazermos o que precisa ser feito. É muito comum a gente postergar sempre, enrolar sempre, falar que tá cansado, não lembrou, esqueceu. Mas se a gente consegue listar e colocar uma data junto com a nossa esposa e que a gente crie esse hábito, as coisas começam a funcionar muito melhor. É importante a gente ter a consciência que precisa ser feito, claro, né? E é também importante saber que a esposa muitas vezes nos cobrou durante meses, anos, a gente não fazia, às vezes ela até meio que desanimou. Então a gente precisa retomar isso e falar assim, o que a gente precisa melhorar aqui? Onde a gente pode ter um ambiente mais confortável, mais iluminado pra estudar, pra jantar, eu não sei. Você conhece a sua casa, você conhece as suas necessidades. O fato é que a gente precisa listar essas necessidades, precisa colocar uma data e a gente precisa fazer uma a uma, passo por passo, uma por vez. Não adianta é querer mudar o mundo, querer fazer tudo de uma vez só. Ah, hoje eu vou pegar o dia inteiro, vou trocar o ventilador, vou pintar a parede e vou arrumar a pia. Não adianta querer fazer isso. Muito melhor a gente pegar, listar tudo e fazer uma coisa de uma vez, depois outra atividade e assim por diante. Dessa forma a gente consegue garantir que as coisas vão funcionar, tá bom? Espero que te ajude, espero que você faça a diferença na sua casa. Tchau.